E com as temperaturas tão baixas, né, o frio danado que tá fazendo não só aqui na nossa região, mas em todo o estado, Florianópolis tá disponibilizando abrigos pras pessoas em situação de rua importante. Não dá esmola, não dá comida, o correto é levar, aconselhar essas pessoas, que são tantas, mais de 400, lá pro Centro Pop. Tem um trabalho bacana sendo realizado lá, com alimentação disponível, balanceada, com nutricionista, banho e até um cantinho quentinho pra se aquecer nesse frio danado que tá fazendo, olha só. O seu Paulo, de 63 anos, vive nas ruas de São José há seis anos. A família me abandonou, né, a família não... família da gente, que é a gente quando a gente tem dinheiro. Aí eu saí do serviço, aí agora com 63 anos sem documento, sem nada, não tem ninguém que queira dar serviço pra gente, né, só por isso. Nessas noites frias, ele busca abrigo no Centro Pop da cidade, uma estrutura que foi montada para receber essas pessoas que não têm onde dormir. Esse encarregado aqui é uma pessoa muito boa, as meninas, psicóloga, assistente, todas elas, aqui é nota mil pra todas elas. O abrigo emergencial tem capacidade para 60 pessoas. Os moradores de rua precisam chegar até às sete da noite para poder pernoitar no local. Aqui, eles tomam banho, recebem janta e café da manhã no dia seguinte. Com essa friagem toda, a gente tem uma grande preocupação com o estado de saúde deles e também com o fato deles estarem sem agasalhos, sem cobertores e dormindo nas ruas, nas marquises, enfim. Então, já aproveito, fazer um apelo para a comunidade, para que encaminhe essas pessoas aqui para o Centro Pop. Além de São José, outras prefeituras da Grande Florianópolis adotaram a mesma medida. As secretarias de assistência social de Viguaçu, Palhoça e Floripa estão disponibilizando abrigos provisórios para que os moradores de rua possam dormir nas noites de baixas temperaturas pelo estado. Os abrigos funcionam da mesma forma. Os moradores de rua precisam chegar com antecedência e preencher um cadastro. A partir das 18 horas o abrigo está aberto, 20h30, 21h a gente serve o jantar, depois eles se recolhem, de manhã cedo acordam, tomam o seu café da manhã e voltam para as ruas novamente. Só em São José são cerca de 100 pessoas em situação de rua. Uma população que só cresce a cada ano. O trabalho de convencimento para tirar essas pessoas da rua não é fácil. Por isso, é preciso uma força-tarefa entre as instituições, inclusive com o apoio da Polícia Militar. A nossa orientação sempre é que procure não dar esmola, não dar alimentação, para que o morador de rua se desloque até o centro pop. A maioria deles já conhece o local, já sabe como localizar. Não adianta ligar para a polícia, por exemplo, para tirar essa pessoa da rua? É, se não tiver em situação de cometimento de crime ou uma contraversão penal, a Polícia Militar simplesmente orienta a fazer esse encaminhamento ou que faça o funcionamento da assistência social da Prefeitura, para que seja dada a devida atenção para cada caso específico.